Então é isso malandragem, bora continuar aqui a parte onde a gente parou em God Ascension, Ascension não, o Changs of Lampas A gente tinha que derrubar isso aqui pra fazer uma passagem, uma passagem da passagem Ae, 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 jovem Vai ter uma, ae, essa árvore tudo detalhado aqui, que não serve de nada, só pra, pra ação dela Tem pra cá, tem nada pra cá Nossa, agora estou chegando em mais uma parte chata, mano Que agora vai Uns inimiguinhos, bem inconveniente, viu Ó, primeiramente, vamos acabar com essa ideia desgraçada aqui Aeeee N Daar e, que á far Isso daí, que á far Eu voa Aaron Pior Tá, vou tentar Tá, vou tentar Tentar Primeiro acontecer Também aqueles inimigos Não para, hein? Achando que eles ficam mais lendo isso tudo Fica nada, não Ah, é pra lá Ah, é pra lá Ah, é pra lá Ó Ah, é Ah, é grates, tá lá Ó lá, tá lá Tá lá, tá menininho Ah, é Muito legal Morrendo aqui logo no começo Se morrer demais eu vou cortar, tá? Ah, é Ah, é Tchau! 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 E aí E aí E aí E aí e aí Então é isso Nice work Olha, entrando dentro da parede Nice Já começando a morrer O jeito basta de começar um vídeo meu Beleza Pegar aqui, magia e vida Nice Olha lá A torre dos campos feliz ali Tá vendo? Cara Eu joguei, agora eu vou avarar Eu achei bem Legal E é isso Histórias mais Cortas da história Não é nada Eu não tô Pensar direito E nem Ah Não É agora? Não é agora É sim Agora que a gente Inventa o Caron A primeira vez Eu tô com Eu tô com 13 mil Calma lá Ah, mas daí Tá mesmo Ah, não tá nada Né Vamos Perdi aqui Nice Tartalus Rage Tô nem aí Tô nem aí Preciso Ataque Só tô ligando O momento Do aumento de dano Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai, vai Vai Ae, ciscou Fica que nem segurança, mano Ai Desgraça Ah, vou lá É isso Toma Vai 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 Aí Ah Cretor Seu porra Aí eu defendi Ô, caralho Porra, mano Ah, vou tudo aqui, véi Cretor 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Só falta acertar os caras. Aí, ó. Ó. Essa porra também, viu? Do nada, velho. Ó. Dale, 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 dale. Ah, pra lá. Vem. Vai pra cá, vem. Pra cá, vem. Vai pra lá. E vem pra cá de novo, vem. Vai pra cá de novo. Poxa. Nasceu mais, velho. Aí, ó. Ah, mano. O cara não sentiu, velho. Porra, mano. Aí, eu volto daí. Oh, meu Deus do céu também, viu? Já falei que eu odeio esse jogo? Porra. É, crates. Tá caindo, tá caindo. Será que aqui seria algum... Sei lá. Alguma coisa que... Tô com a ideia, né? Mas eu esqueci algum. Não sei. É uma caça, hein? É uma caça também, hein? Essa porra nojenta aqui. Vai. Vai, vai lá. Primeiro que eu tenho que matar. Olha. Olha os caras loucos, mano. Lá embaixo. Querendo me acertar. Oh, meu jovem. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Mais um. Tá pra caralho. Nossa senhora. Agora vamos... Fazer o esquema. Vem pra cá. E... Blau. Tantã. E... Blau. Tantã. E... Blau. Aí, pronto. Chegou mais perto. Blau aqui. Blau. Sei que tem outro ali. Os caras fila da puta que atacam no cantinho. Que atacam na esquina. Olha lá, aqui. Aqui, ó. Pronto. E... Blau. Toma. 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 Aí. Nice. Tantã. E... Blau. Só ficar nisso. Não quero me arriscar de novo, não. Sei lá. Um cara vem correndo na esquina e... Me dá ali um ali. Não. Andando. E... Blau. Meu Deus do céu. Esse... Esse ferro da puta não morre, velho. Apala. Misera. Aqui. Oxi. Tentou fazer o que, ó? Toma. Nice. Pronto. Todos morreram. Agora sim. Tá de boa. Deixa eu pegar a vida. Vida, 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 vida. Ok. Magia. Orbe gordo de magia que não restaura nada. Entendeu? Só restaura um tilico-lico ali. Aqui, onde as souls do wicked são torturadas nos pitos de Tartarus. A espécie e a agonia do deserto ressonaram profundamente por dentro dos povos do mundo. Porra. Ai, é verdade. Esse ataque delas miserável aqui, que mata a gente. E simplesmente elas caem no chão e deixam o Kretz tonto. E pronto. Olha que ataque. Porra mesmo, viu? Ó, se eu tentar agarrar elas aqui, faz essa porra aí. Pronto. Descobri um jeito. Olha lá. Essa fera puta tentou me acertar, me fora da tela também, essa porra. Ai, Kretz. Aí, ó. Acabou. Acabou. Puta que pariu, hein? Já falei que eu odeio esse jogo, né? Porra. Pelo amor de Deus. Tem que bolar umas estratégias, velho. Pra matar um inimigo. Porra. Não é nem pra passar de um lugar mais fácil. Não, é pra matar um inimigo. Tomar no cu, porra. Esse daqui. Se eu der upgrade nele também, fica uma bosta. Aumenta o dano. Mas, porra... Na minha última play... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou upgrade aí. Agora que eu já upgrade aí. A única coisa que... É minimamente decente aqui nessa coisa. Eu não vou ficar aqui acumulando lá no... Orbe, não. Demo Inferno. Vai. Da vida. Também da vida. Quero ser correntes. Tem um tem pra caralho que tem um fiada putinho aqui Tem como eu jogar eles pra fora? Não Ah, você tem como aqui? Ó, vou ler uma estratégia pra passar aqui, hein? Aí Porque todos os inimigos vêm correndo Querendo te atacar E é só Fica aqui, ó Ó Tem mais inimigos O Kurtz olhou pra lá Mais inimigo nascentinho Ó Rapaz, mas resiste a tudo também, né? Porra Vamos pegar essa vida aqui Espera logo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não Tá bom Tá bom Então Vamos prosseguir É, Kratos Vamos salvar aqui Vamos salvar aqui Opa Eu só peço Retorno aqui Retorno aqui Ah, não tem problema Nesse jogo não tem como agarrar Ah, não tem como agarrar Ah, entendi É, porque eu não tava apertando não, né? Meu Deus do céu Esse jogo não tem como agarrar Esse jogo não tem como agarrar Ah, que que tem aqui Nada Era uma coisa triste Lamentável O jogo é uma coisa triste Não vai, fila da puta Não vai, não vai, não vai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você também Vem cá Vem cá Vem cá Puta que pariu Uma medusa Falta Acabou? Acho que sim Ah, pra lá Miséra Vamos ficar aqui Só rolando Só mandando rolamentos Nossa senhora Achei que não ia acabar mais hoje, não Meu Deus do céu Ah, pariu Só Tá Tá isso Tá isso Tranquilo, bacana, legal Olha Não tô segurando Craigs Não sei por que Você tá dando essa assombrada Eu tô apertando Eu é Pô de louco Ah, Lorde Poseidon Lorde Ares Lorde Esse caralho Todo Lordes Meus Paus Nos seus ouvidos Meus paus Tem mais de um Fazer sucesso Na indústria Dos filmes A dirt Vamos logo Tô parado Fala bosta O que tem aqui? Tem Ah Pegaram a manopla Nossa, mano Essa parte Para Para com isso Kratos Pelo amor De Deus Pare Com isso Vamos logo Acabar com essas Porrinhas Aqui Vai morrer Vai morrer Também Olha isso Nossa senhora Olha O minotauro Tá fazendo a guarda Ali dos bichos Tá pronto Tá 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 E Blau 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 E Blau Ai, fila da puta Esse jogo que não tem como defender nada do minotauro Ai, fila da puta Se eu fosse no God of Fire Eita porra da caralho Eu acho que eu nunca tinha feito isso Como é que Como é que eu Puxi Rá pra lá Rá pra lá Tá, tá Rá pra lá Tens of Olympus Gostou, sabe Para aqui Ah, mas daí eu demorei demais, né Mosquei pra caralho Ah Também Mosquei tanto que eu nem precisava ter perdido essa vida Vamos nascer Ah, tá Entendi Ah Quando eu tô esquivando Vocês tem a mira mais precisa que Um sniper, né Mas agora Quando eu não tô fazendo nada Eu quero que vocês atirem e vocês não atirem Vamos logo Tira logo essas costas peludas Vem já, rapaz Rapaz, eu quero ver chacina Carme de piscina Matança Cadê? Tá aqui E é isso O plano acabou Toma aqui então Toma aqui Lá Não Fui Toço de esparta Tá louco Olha, olha, olha Caramba Sei nem como eu faço isso Eu só meto o rolão e Tô apertando Triângulo Ó Essa é a estratégia Esse é o esquema Ih, rapaz Já tava com bolinha? Nem tinha um Vai surgir mais um, não vai? Lógico que vai Tantado Ih, blau Venha pra cá Babá Babá Ih, blau Babá Babá Ih, blau Ai, não Olha, olha, olha Meu Deus do céu Para com isso Cretos, porra Eu, hein Venha Venha, Toro Ele tá vindo porque eu tenho As play de Vermelha Vem Serve depois desse só Ah, então toma aqui Então Oxê Estão em cima do nada Vai vir mais um, não, né? Ah, tá Eu, hein Já está maluco do maluco Do louco do loucado Depois do coisar Cê sapa lá, miséria Ó Cê tome aqui, meu irmão Eu, hein Nem ficou de pé Tá Não tinha alguma coisa pra cá Não, né? Pra passar aqui Tinha pra caralho Ó E o Cris? Ah, tá Tinha que ele tava indo automático Que eu parei de De negociar o negócio E negociou tudo O negócio Mas na verdade Eu tenho que ir pra lá primeiro Não tem, não? Sei lá Mas primeiro Eu vou ir pra lá E é isso Não Não tem, não Não tem como Destruir esse escorpinho, não Pra ganhar vida A vida é alça, mas Nesses jogos clássicos aqui Eles não sabiam Aonde ficava direito A tatuagem do Cris, né? Às vezes fica Às vezes a tatuagem Passa por cima do mamilo E às vezes Não passa No No guard mais recente Que a gente Terceiro No Guarda por Ascension, né? Que a tatuagem Não passa Por cima do mamilo Eu acho Tá lá Mais uma Poenix Feather E é isso Agora isso tá no máximo Ai É quase mil Por que eu tô vindo pra cá? Não sei Pra ver se Abriu ali Mas com certeza Não, né? Com certeza não Pulo daí, Cris Pulo daí Ah, Cris Pelo amor de Deus Então Simbora então Ahn Eu não tô precisando De nada Talvez eu vou precisar Depois que eu voltar Tá Arqueiros Tá bom Arqueirinhos Sem problema Sem problema Com os órbitos Vermelho Tá Estralando ali É Meu jogo O rei morto Aqui Pegar aqui Pipta Prazo Vá Cripto Cripto Merda Embora Mô Coate Ah Obrigado E aí Parece que voltou Os Espalhafato Os Espalhafato Do Espectrum Patrono Nice Achei Achei É Isso Agora Vamos passar Aqui Vamos Passei Eita É um Não Titã Aqui Daqui Realmente É Não é Não sei Ah Eu Vou pegar ele aqui Pegar ele aqui Salvar ele Aqui Vamos embora Manopla Jesus Olha O Tamanhaço Da Manopla Ninguém vai Pô Ninguém vai Surger aqui Calma Olha Eu E Olha Mano E o tempo Que o Kratos demora Pra se recuperar Esse jogo É uma coisa Inacreditável Pelo amor de Deus Ai Eu quero defender No último momento Mas se eu defender No último momento Os caras me acertam Porque o último box Nesse jogo É Bosta Não Não Vai Era Pô Tem a caça Também Tá Olha O tamanhaço Da manopla Na estátua Do Zeus Derrubando Olha Olha o tamanho Da manopla Perto do Kratos É quase maior Que ele Se pá Não Se Se não é maior E aí Quando a gente Pega Vai A manopla Agora Serve Mas que coisa Não Essa manopla Aqui É Bem Aquelas Aquelas Corri né Fazer o que Ah, tá Achei que eu ia ter que enfrentar aqueles inimiquinhos de novo Agora, como que eu... Aqui Ó, e os filha da puta que se libertam dessa porra, desse escuro Ué Ah, tá Tem que apertar antes Ah, obrigada Sim, porque eu tava fazendo... Eu queria começar a magia Mas como esse filha da puta me acertou Né Ai, cara Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom o jogo Aqui, ó Toma, toma É outro? Então toma É outro? Então toma Vou ficar fazendo isso até vocês morreram Olha lá, um já foi Já queimou Já queimou Na benção de Zeus Ai, caralho Ó Toma Toma aqui Vamos acabar com ele primeiro Valeu Valeu Na benção de Zeus Toma, que é a benção Olha, essa arma é muito lenta, cara É muito lerda, muito lerda Vai fazer o que? Vai fazer o que, né? É verdade, né? Eu esqueci que existia ela nesse jogo, então Ah, velho Eu vou Eu vou Eu vou Pegredir aqui Só por Só por que assim Olhem os strikes E recebo no canal dos Ai, ai, ai Agora Recarregar aqui a vida e a magia Tudo bem que... Não faz nada É bom isso Sei lá, depende É isso É só isso mesmo Agora Podemos destruir aqui Podemos destruir ali E aí Lembra do brilho No bairro do Caronte? Não, era esse mesmo Brilhinho É pra gente Destruir aqui Vamos então, né? Jogo Vai Bola Agora vocês tocam Agora vocês matam Agora Vocês matam Agora Pra lá Pronto Olha só Que jeito simples de Matar elas Elas não Tem tempo de carregar aquele Ataquezinho roubado Esse ataquezinho não seria roubado Se desse pra defender E se o crit se recuperasse mais rápido, né? Então venhamos Ah, eu tô precisando de alguma coisa? Tô precisando de vida De vida Eu não sei de onde ele vai voltar Então Eu vou vir aqui Opa Sei lá Só fazendo cargo de consciência Tá bom Marcar o safe point Marcado o safe point Destruir as corretas E vamos embora Obrigado O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ciclope Vai pra lá Ciclope Vai lá Ciclope Vai lá Ô, miséria Vamos zerar Sapa lá Com essas costas Toma Aí Já acabou Acabou Você acabou Ó Ó Toma Outra E blau E blau Tana Tana E blau Tana E blau Tana E blau Tana Ó Pró Ó Pró 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 Jota Ah, deixa eu ver como que tá. Não. Ainda sem o rapaz na cabeça. Colar o ali no ciclobe. Quer de novo? Ih, colar o ali também. É engraçado, né? Até mais medo? Oxe, não. Deu, hein? Engraçado, né? Destrói as correntes daquele tamanho. Que não destrói essa pedrinha aqui. Tem que ser com isso aqui. Olha lá. Pô, deu louco, viu? Vamos levantar um pouquinho. Ah, não. Isso daqui levanta tudo. Mas isso daqui... Tem que fazer isso daqui. Ah, tá. Dá um negócio descer. Eee, meu jovem. Nice. É isso. Vamos, acabou. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Olha lá um gigante, titã. É, eu não. Eu estou nem aí pra você, chato. Vocês querem mesmo? Então, pão, então. Ui, meu jovem. Vai pra cá, vem? Vai pra cá, vem? Iriquenga. Ah, pariga. Ah, pariga. Iriquenga. Vem pra cá. Vem pra cá. Então, vem. Então, toma. Então. É blingless. É blingless. É blingless. É blingless. É blingless. É isso. O que que tem aqui pra cima? Que eu não me recordo. Ui, chato, não? Ai, meu deus do céu. É doza. Não. Ah, meu deus do céu. Sua filha da puta. O deus do céu. Corro, boa noite. Vamos. Vamos parar. Vamos parar aqui que tá feio pra caralho. Toma aqui então. Toma aqui então. Toma, 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 toma. Vamos de novo então. Toma. Toma. Calma, calma, calma. Carol. Queen of the Gorgore. Ah, não sei lá, meu deus. Não sei lá, mano. Medusa, desgraçada. As vezes ela fica meio segundo. As vezes fica uma eternidade inteira. E mais um jogo. Toma aqui então. Fica uma eternidade, mais um pouco. Pra acabar a porra do raio dela E daí eu não posso pular Porque Se eu pular Por que o Kretz não procurou pra isso automaticamente? Eu também não sei Às vezes fica meio segunda Às vezes meio eternidade, entendeu? Eu não petrifico os inimigos, entendeu? Que é uma coisa básica Desde o primeiro jogo tinha E nesse jogo não tem Por quê? Porque os criadores quiseram dificultar, né? Fazer o quê? Meu caralho Olha isso Eu não tenho tempo Nem pra raciocinar Porque quando uma acaba A outra já faz Ah, pra puta, pariu Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Pronto Pronto Agora para um pouco de... Ah, é só um Golden Fleece pra esse Kretz aqui, hein? Ah, é só um Golden Fleece pra esse Kretz aqui O que é que eu tenho que ficar, não? Ah, você viram? Então tava rolando E apertando o quadrado O que que elas fez? Ignoraram Essas miseráveis Só anda aqui, cara Deu sua cabeça Nem pra mandar um... Um Petripe com os totales ali do... Nessa sala inteira Mais Com Bota Agora fica mais suave Ok Fica muito mais suave Olha lá É isso Tá Tô precisando de um pouco de vida Aquelas correntes dava pra quebrar com a espadinha Mas aquela pedrinha Lá não dava Ah, ó Ó Vai eu, hein É mole, não Cara, eu acho que esse vídeo vai ficar meio longo Eu quero acabar esse jogo Esse ano ainda E também quero postar o vídeo do... A última parte da... Da platina Do... Do Little Knight Merce... Esse ano... Ô, meu, jovem Aqui O Gigante E tá Verdade É É 10 mil, né? Pra... Pra... Mano... 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 Eu simplesmente venho aqui E faço isso Porque refletir Parece que tá guspindo no cara Por causa de dano algum Talvez a A moral dele caia Mas De dano Não percebi nada Até aqui Até aqui Essas vidas Eita, aí A tizinha A tizinha Kratos viu antes dele Os reminentes dos velhos Ruladores da Terra Os poderosos Defeados pelos deuses E encaminados nas depths de Tartarus Eles sofreram E derrotaram E por seus tormentos Foi bem conhecido Que esses seres imortais Olimpíais Com imensurável Esses seres imortais Os grandes titãs Que foram presos Pelos deuses Tem uma 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 fúria Imensa Por eles É um amor Uma paixão platônica Que pariu Que pariu Também É E o Fia da puta Vai Calar Tirando flechinha Fia da puta Vai Calar Tirando flechinha Cara Isso daí Que é foda Porque as vezes Eles erram Mas as vezes Enquanto você tá rolando Eles acertam Entendeu? Deitem o que? Ainda eu corro Eu vou ter que usar Minha tática especial Meu jovem mesmo Achei que eu Toma 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 É Esse ataque também É Uma coisa Quando eu tô parado Os cara erra Quando eu tô me mexendo Os cara Tem uma precisão Rapaz Tem uma precisão Numa gota De esperma De esperma Numa camisinha Furada Também Nessa porra Ai Véi Olha isso Gratoss Porra Não Não Ó E também Não sei Do que adianta Isso Porque Nem guspe Né Eu tenho que ficar Aqui Porque Aqui os cara Não me pegam Mãe Sim Vai Tentando me acertar De fora da tela Né Ó Cara Puxo Vamos então Aô Torneada Não tem Certo Sim Mano É foda Tá vendo Pra acertar De fora da tela É uma beleza Né Vai Pra acertar Quando eu tô parado Nessa porra Não Kratos Pelo amor de Deus Kratos O Kratos Vão ser bacana Vão ser legal Não Pra acertar De fora da tela É uma coisa Que eu nunca vi igual Para com isso Kratos Caralho Vai tomar Uma chifrada Desse corno Aí Vamos Ou morreu Mas daqui a pouco Vai renascer Quer ver Sabia Pronto Acabou 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 Pronto Arro Ai Caralho Cinquenta Qual é Quem mais Quem mais Quem vai vir Quem vai vir Não Rapaz, quase que eu tomo Pronto Acabou Pelo amor de Deus Ok Parou só pra isso mesmo Que eu abaixei aqui Muito bom, viu, Grids? Parabéns Parabéns Eric 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 Ok Agora Conseguido Fazer o que? Ó Ó Nimbão Do Dojotan Regredir aqui E é isso Running Vai como assim? Correr Nem vou salvar Meu objetivo no vídeo de hoje é enfrentar o Caronte Enfrentar, enfrentado mesmo Pronto Ok Não Não Nice Agora vem a vento Todo mundo pra cá, vem Toma Morre logo aí Muito bom, muito bom Ai O microfone ainda tá lá Obrigado Sei lá Vai aqui Não Ai 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 Crate O céu Filado Uma Égua Crate Não dá pra você ver Que tem gente aí não Crate Puta que pariu Ai Crate Ai Nossa Tem hora É Mas me dá um ódiozinho Rapaz Um calorzinho No âmago do ser Um calorzinho Assim Uma coisa Acho que é vontade de vomitar Será que é De nojo de ver isso Ah 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 Porra É Gastrite É Queimação Aí Nice Ai Meu jovem Tá Fiquei apertando Ali Tá apunhando o analógico Pra um lado Totalmente Nada a ver Agora sim Agora morre Será que eles Ponharam Eles Do lado Da alavanca De propósito Os caras Não seriam Se a da puta A ponto Pra fazer isso Não Seria também Não Vai saber Ah De novo Você tá aqui De novo Nem Acabei de matar O seu eu Anterior É Mole Não Tá certo Deixa aqui Essa alavanquinha Pra estender A Corrente Com certeza Estendeu Ou Agora Para outra Ok Nice work Que menos Aí Um Pra soltar Lhes Quase Nada De vida Tá Bão Né Ah Vai Ou Soninho Pesado Viu Pesado 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 Não tem como pular Daqui Né Não Já ia tentar Ali Um glitch Muito maluco De Pesado Lá Agora Não Aparentemente Não Ah Pesado Pesado The hands Of Zeus The Titans Had been Bound And Shackled In Their Tornment For A Thousand Years With No Hope Of Escape Now The Chains That Once Held The Titan Atlas Lle Broken And Only One Question Plague The Thoughts Of Kratos Who Will Releic Such Evil O Atlas foi... Foi sorto. Vamos lá. Ai, filha da puta. Vamos lá, não. Ah, obrigado, viu? Chega aqui. Aparecer na parede. Olha lá. E a gente tem que dar o nosso pulo, né? Não é que nem... Ah, tá. Ah, eu vou ter que assistir o cutscene de novo. Ah, tá. Porque não é que nem o Gord... Ah, Kratos, pelo amor de Deus. Oh, ah. Kratos, vagabundo mesmo. É um pilantra, Kratos. Você é um pilantra. Você é um pilantra, Kratos. Puta que pariu, Kratos. Quem te mandou agarrar nessa porra? Puta merda, viu? Não é que nem no Gord 2. Você aperta o... Seu triângulo... E o Kratos já varra a tela inteira. Não. Secrets, não. Secrets, só... Olha aqui. Olha. Essa merda, ó. Meu Deus do céu, viu? Vou salvar, não. Isso é fora. Ah, esse daqui tem pra agarrar. Esse daqui... Já não dá pra agarrar. E também... Vai vir inimigos... Aqueles... Aqueles... Aqueles guerreirinhos. Tem como... Se chutar isso pra fora. Ó. Ó. Vai vir mais alguém. Não tome. Não tome. É, já vem. Passou do bicho. É, só tinha isso? Isso de inimigo? Ué, achei que tinha mais. Eu, hein. E levantou. Filha da puta. Filha da puta. Que porra é essa? Que porra é essa, meu irmão? Vem. Ah, não vai. Ah, entendi. É só quando eu dou meu ataque que você dá o seu ataque que é imparável, né? Seu porra mesmo, viu? Ah, que os caras... Uns... Uns é buceta, mano. É, tô ligado. Que esse bichar, meu. Tá ligado, não? É, mas eu não vou devolver, não. É, mas eu não vou devolver, não. Ah, não vai devolver, não. Ah, isso é buceta. Vem aqui, ô, seu porra. Ah, pra lá. Ah, pra lá você também. Ih! Oxi. Pra onde que ele puxou esse cara? Era um cara que era pra cair, mas não caiu? Eu, hein. Pegar aqui, né, Grits? Tomar cuidado pra não cair também. Tomar cuidado pra não cair que é bom. Os outros podem cair. Mas você, não. Vamos embora. Girando. Ai, se work. Ai, ai. Ó. Quer ver o porradão, Crits? Vai dar? É um, é dois, é três. Ó. Carregar aqui, ó. Ave Maria. O que não tem esse porradão no jogo? Quanto a gente tá controlando o Pratos? Ó. Vai lá longe o Pratos lá, pequenininho. Nossa, embora. Tá. Subi aqui. Vai escapar. Das profundeusas. Nós viemos ele no inferno. Ah, não. Achei que era pra... Teria algum inimigo aqui, que... Sei lá. Pegar blávido, que pega blávido. Ah, não. Neto. Não tomo. Não tomo. Não tomo. Não tomo. Não tomo. A segurança. Deve ser a segurança. E aqui. Ah. Pelo menos isso. Peraí que Outro carro precisa Oh meu Deus do céu Ai Se Nossa senhora volta daqui Porra Não podia voltar Daqui Porra Daqui ó Simples fácil Básica Ah não volta lá Que pariu Pum 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 Adeus cara Pra agarrar As bicha Obrigado Quer fazer um favor Para mim Seus Porra Então é assim Então é assim Vai, Tom 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 Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Hã? Seu bosta Ó E lá, pô Você saia daqui, seu piriquem Seu filho, rapariga Toma, então Tronto, acabou Agora sim Vamos enfrentar verdadeiramente O Karond Bateu o sininho Bateu o sininho pequenino Não acontece absolutamente nada Ó E vem só um chile com o lico de vida E vamos embora Você de novo As guerras de Tartarus não holdiam Atlas E eles não holdiam eu também Os deuses, obviamente, tomaram desculpa Em seus esclavos Você me desestima, Karol Nesta vez eu não vou ser tão mercador So mercador Toma, 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 Toma Eee, nhau Eee, Toma, 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 Toma Eee, Toma, 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 Toma Eee, nhau Eee Ó, mais do mesmo Mais do menos Mais do menos Menos do mais E é isso Não, não dá praia Deixa eu bater as três Piam, piam Peron, 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 peron Peron, peron Vamos lá, né? Esperar essas bolinhas Mais Ah, entendi É porque eu não defendi, né? Porra Ah, Crates Toma no voo, caralho Dá pra cá então, sua filha canga Ai, é verdade, né, mano? Ai, meu Deus do céu Eu tenho esse ataque ainda Que não importa onde você estiver Se ele conseguir fazer pra você Você vai pegar fogo Não importa Se você tá perto Se você tá longe Eu já tava me escondendo Atrás do microfone Ai, tá vendo essa porra? Ah, malandro Daí é uma fila da putagem De um tamanho Que, meu amigo É uma fila da putagem Não tem como você bloquear aquilo Aquele barco dele Olha, tá até me dando calor aqui É agora Deu pra dominar Que porra é essa? Ah, derrola E ainda tem mais dois Pra quebrar, velho Ah, derrola Tá, derrola Ó, derrola Daí é uma fila Ah, derrola Vossa Ah, derrola Ah, derrola E aí, vem? E sempre o mesmo tanto de vida depois Agora vai começar o jogo de pular Vem pra cá E aí quando ele for falar vem pra cá E aí quando for lá pro meio Pula aqui E blau e blau e blum aqui E pega aqui e derrota ele Derrota ele Derrota ele Toma Aí aí Caralho Não calculei a distância Exato Da hipotenusa Toma 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 Agora você toma Cadê garote? E blau e blau Pega aqui a mascarinha dele Só que não Agora virou uma alma pela ambulante Tá mais rápido? Nem consigo diferenciar Malandragem Só dá ali na cabecinha dele Oh Pega aqui a mascarinha dele A Mãe E caindo No No A Mãe Não 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 Eu Não 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 Mas algo sobre a show caught his atenção. E para Kratos, quase que parecia uma aparição. Cariope! Após ver sua filha, Kratos percebeu que tudo que ele tinha trabalhado, tudo que ele tinha querido, estava com ele, e com ele, anos de serviço aos deus que não levou ele de dor, nunca tinha perdido o peso de passado. E agora, Kratos foi encontrado. Kratos foi encontrado! Abre que tá? Ehm... Isso daqui A ira de Caron Isso também é uma bosta Porque se upgradeia Olha o que faz R1 mais bolinha R1 mais bolinha R1 mais bolinha Ok Bacana, parece útil, mas não é Porque Depois vocês Upgradeia isso E daí Ah, pega mais inimigos Aí você ataca Num inimigo, perto de mais inimigos E eu não vai, mano Não vai porra nenhuma Só matar ele Daquele jeitão Itale 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 Fia da puta É sempre uma Fia da putice Dessa, né, mano Quando a gente Tá pegando alguém Ixi Mas a gente Tá lá Praças inacabadas Foda-se, meu Oh, fila da puta Olha, já tô com a metade da vida também Nessa porra Olha a demora Do cão, velho Pra ele tirar Essa porra Desse escudo Da frente Ficou debaixo dele Pra não deixar ele cair Foi tudo pensado, rapaz Nem parece que foi de propósito Não, de propósito Quer dizer isso, né Aí parece que foi Acidente, né Tá bom Então é isso Vamos salvar aqui o jogo Vamos salvar aqui no ponto de Zeus E é isso, então